Já estão te goelando aqui, Evandro Falando o que? O que eu fiz? Você foi cortar o cabelo hoje cedo pra vir aqui, é isso? Sim, passei no Leonardo Miller Na Keepers Barbearia E também fiz perínio Mas se eu não contei O que é perínio? Perínio é atrás, filho É o campinho Mas eu gosto de ficar lisinho Ah, o olho de Tandera tá sempre sem filho Sempre, sempre, sempre Entendi E quero fazer agora um clareamento Porque eu tô com o rego de pobre Rego de pobre? Porque a Zé Bunga é branca e o rego é escuro Que é papel gelo que é muito ruim Então tem que clarear, deixar a mucosa mais bonita E como faz? Laser? Laser, 10 sessões Você escolhe a cor, tem assim, tem babá luz cereja Tem tipo rosa, pink Você escolhe a cor do rego Porque geralmente a cor... É igual a cor do subaco E o rego é escuro Igual o subaco marrom Eu queria ter uma coisa mais rosa Meu sonho é ter rosa Então você vai fazendo até ficar clarinho Vai ser babá luz cereja A gente tinha uma amiga nossa lá Eu sabia que tinha de dentista agora Cara, o piãozinho tinha uma amiga nossa Você nem se casou não Simone, Simone marca texto O cu dela era rosa, rosa Simone o que marca... É Sabe aquela grita marca texto? Eu não sabia até hoje Tadinha da moça, gente Tadinha da moça, gente Sai que ca... Obrigado.